Foi com muita luta que nós conseguimos trazer nesse carnaval até aqui para vocês. Mas vocês aqui nós vamos cair, merecem tudo além do nosso esforço para que nós possamos tirar aqueles momentos de sofrimento de todos vocês. Agora eu quero bem dizer, eu quero dizer, alô, rapaziada, pode espalhar por ali, pode espalhar. Alô, rapaziada, alô, Stácio, agora sim, agora é a vela. Alô, Alô, Stácio. Alô, Gustavo. Alô, Rogério. Alô, Rogério. Rogério, se for, ele é da boca do bairro. Alô, Stácio. Alô, Gustavo. Alô, Mildo, Grosso. E agora nunca! Vamo lá! Meu Deus, meu Deus, eu vi o arco-íris escaneado Você é da minha fantasia, moleza Não tenho mais tarde a me girar A primeira chama no arco-íris O que? O que? O que de fogo? O que é a bolicheira? A bolicheira que vai lá O que é a bolicheira que vai lá Me dá pra minha emoção Eu quero ter arte pro meu Kimberly E aí? O que! O que? O que me dá, me dá perfume O que você for O que me dá perfume O que me dá perfume O que eu vou com você Eu sou você Vem o vento e filha, por um dia novo em volta da terra E a terra, a terra, na passarela virá E os músicos, músicos, atores e escutores E todos são atas de compositores E todos são atos de um grande país Deixaram o mundo, um crescido, um braço e um negro E o marido, e a liga, a cidade, a vitória, a feliz E assim, desnovaram os conceitos sociais E levantaram da nossa cultura a beleza do proclore E a riqueza do barroco nacional Você é vivo, você é vivo cultural Do país da troncária Lula da terra, na salão Você é vivo, você é vivo cultural Do país da troncária Lula da terra, na salão E o filho, ano, resolviu a comida historiada No céu da minha fantasia Lula da terra, no troncária E o marido, a ladda, a liga, a história, o marido Lula da terra, na salão É isso aí, é isso aí, vai lá, vai lá, vou eu E vou eu, você, vou eu, mas E vai pra minha emoção, eu quero você E a ciclo do meu povo, você fez isso de novo E vou alentando a canção E me lembrar, me dá, me ver Onde você for, eu vou com você E me lembrar, me dá, me ver Onde você for, eu vou com você E lembrar, me lembrar, me dá, me lembrar Pra minha vida, eu vou com você E eu vou com você E eu a terra, me escondo, lá A vassarela virada Doce, 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 doce Doce, 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 doce doce Doce, 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 doce E assim, desformada nos conselhos sociais Que recataram da nossa cultura a beleza do contrário E a riqueza do barroco nacional Vou ter nisso, o primeiro securão Do país da sua vitória, do larga de caravão Vou ter nisso, o primeiro securão Do país da sua vitória, do larga de caravão Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou O arco de história, eu sou a máxima cor da sua vida Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Amém! Amém! Amém!